Música Bom dia professor, eu sou Sueda Lindo. Qual o papel que a mídia teve e ainda tem na formação de uma sociedade preconceituosa e até que ponto ela pode ser instrumento dos direitos LGBT? Primeiro a gente vai ter que entender que a mídia hoje, numa sociedade como a nossa, complexa e montada em cima do aumento exponencial da informação, tem um papel fundamental que ela permite, inclusive, interações que antes eram impensáveis. Então, de fato, ela tem um papel que eu diria que é um dos mais importantes. A gente precisa, de fato, ter em mente para poder, inclusive, como militante LGBT e também como intelectual que trabalha com a área, conseguir responder, entender e compreender o tipo de desafio que a gente tem pela frente. Nesse sentido, a mídia, ela termina ocupando um lugar fundamental, inclusive, na reprodução da memória social. Ela é um dos instrumentos pelos quais hoje, modernamente, a memória social, digamos assim, se propaga, se elabora dentro da sociedade. Vou dar alguns exemplos disso, como professor, como historiador, a gente tem entrado. Nossos alunos e nossa sociedade têm mais uma visão sobre, por exemplo, o tema da escravidão, que eu tinha falado, mais em torno do que a televisão mostra, do que as novelas mostram, do que, efetivamente, o professor de história e os livros de história trabalham. Então, isso nos dá uma ideia. Nós trabalhamos muito mais com a tradição da memória oral elaborada hoje, prioritariamente e centralmente pela mídia, do que pelas instituições críticas dessa memória social, que seriam a academia, os trabalhos de história e historiografia. Então, nesse sentido, a mídia tem um papel central, porque ela ocupa esse lugar de elaboração de memória. E quanto à questão LGBTI, é claro, ela é fundamental também. Por isso que um dos maiores termômetros que a gente tem estudado ultimamente para entender a abertura em relação, por exemplo, à tolerância e à democratização da diversidade sexual é ver como, através da mídia socialmente, os trabalhos, digamos assim, dos folhetins eletrônicos no mundo inteiro, têm abordado as personagens, por exemplo, gays. Então, a emergência disso, digamos, a normalização, vou chamar aqui de normalização, os autores chamam de naturalização, não gosto muito desse texto, porque ele carrega algumas coisas, mas uma normalização de relações homossexuais. E você vê no mundo inteiro. Então, quando você faz um levantamento na última década, isso acontece nas novelas, na Filipina, nas Filipinas, na Índia, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Itália, na Europa, mas em todo lugar mesmo. Na Coreia, nas minisséries. Então, você começa a ter personagens mais variados, inclusive. E isso vai normalizando, isso vai dando visibilidade a práticas que antes eram escondidas, das quais se tinha vergonha, sobre as quais pesava todo um preconceito social muito grande. E, nesse sentido, essa visibilidade que os trabalhos e a mídia dá, são importantíssimos para que essas práticas possam ser compreendidas como absolutamente comuns e desproblematizadas, vamos chamar assim, desdramatizadas, inclusive. Obrigado. Obrigado.